Se um dia falar de ti é porque tu ficaste, tu marcaste Se foi bom ou mal eu já esqueci e não, não me lembro mais De trocar as vogais, sofre, sofre ao bater do tempo Às vezes nem lembro para não ficar cinzento O que é feito nesses momentos Não é no fado só, mas que saudade eu tenho Que saudade eu tenho Do cheiro das manhãs de inverno, pensei que fosse eterno Que saudade eu tenho Daquelas noites de verão Havia sempre solução para nós Havia Se um dia voltasse para trás Então eu deixava-me ficar Faz tempo a sonhar Fazer tudo de novo, outra vez Agora eu vou aproveitar Para te encontrar Sofre, sofre ao bater do tempo Às vezes nem lembro para não ficar cinzento O que é feito nesses momentos O que é feito nesses momentos O que é feito nesses momentos Amém E aí E aí Os peixinhos do mar Vem na areia sambar Os peixinhos do mar Vem na areia sambar Um dia eu fui pescar Na praia de Itacuruçá Encontrei um caranguejo Que tocava rei alego Um cirito do pachola Derrilhava na viola Esses peixinhos do mar Já não sabiam nadar Os peixinhos do mar Vem na areia sambar Os peixinhos do mar Vem na areia sambar Um barão de voz grossa Vinha cantando a moda da rosa Uma baleia sapeca Vinha tocando o rabo I ain't talking Just a tease People like you They don't go on trees Look at you That's what it's gonna be Have everything I need Around my Soulful Christmas tree Merry Christmas Happy New Year I love you Have good cheer I love you Good dog Got my baby My best love I love you A CIDADE NO BRASIL 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 Detáven CONTIGO EU SE QUE EU VOU MAIS ALÊM ESA MIÚDA LINDHA ESA MIÚDA Se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Sou Deus que sabe Me botar para um tão feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Música Estássou ligo na se dou Dê, dê, dê-meu na piu Dê, 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 dê-meu na piu Música Oura, gespo de mis Oura, poesia Música 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 Essa é a história principal dos filhos dos filhos. Olá, Estatish.